O movimento, de fato, descendente, respeita o mesmo da lógica de movimentação de objetos não importantes descendentes. Quem vai dar, o que ele entrou, passo, pouso, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu preciso comunicar muito a situação. O movimento, de fato, descendente, respeita o mesmo da lógica de movimentação de objetos não importantes descendentes. Quem vai dar, o que ele entrou, passo, pouso, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu preciso comunicar muito a situação.